Vamos lá. Estão se preparando para partir. Maravilhoso. Quem aqui quer fazer história? Eu sobrepôs o mapa com imagens de satélite atuais. É só lançar o equipamento do céu e pousar em Kiamba, nas Filipinas. Seremos recebidos pelas autoridades locais. Vamos achar o pote no fim do arco-íris aqui, em Cala de Ouro. Senhores, preparados, pois, e... Vámonos! Chegando à zona de lançamento. Abrindo porta de carga. Ao vencedor, os espólios. Toma aqui. Pode beber. Há 500 anos, a minha família foi traída. Um pequeno bando de exploradores achou a maior fortuna do mundo. E adivinha, eles esconderam. Por séculos, as pessoas procuraram, claro, em vão. E a tarefa é minha. Recuperar o ouro da minha família. Ninguém achou que eu fosse conseguir, principalmente, o meu pai. Mas hoje, é o dia que eu vou recuperar a fortuna dos Moncada. E vou trazer a honra de volta à minha casa. E eu vou merecer o meu lugar na... O meu papai estava certo, ainda te falta muita coisa. A casa Moncada morre com você. Cadê a Fraser? Sem pontas soltas. Tchau.